Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Nossa, claro, é 6 e meia da manhã. Ai, tô indo jogar bola em outra cidade. Eu tô fazendo esse vídeo, já tô trajada, já. 18 graus, já tomei banho, tô passando café. Nossa, traiu. Hoje é domingo, dia do meu aniversário. Hoje eu faço 22 anos. Inclusive, já fiz, porque eu nasci 6 horas da manhã. Então, já fiz 22. E eu vou com essa roupa. Só que, claro, eu vou com uma outra blusa por cima, uma blusa de frio. E eu vou logo, porque eu tô... Tô, 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 tô com pressa, tô atrasada. Fala, galerinha do meu YouTube. Hoje é a gente começar o vídeo. Por que que o meu guarda-roupa tá aberto, mano? Nossa, tá frio demais. Aqui na cidade de São Paulo, tá frio demais. Antes da gente começar o vídeo, não quero enrolar muito, não. Já se inscreve, quem não é inscrito, aciona as notificações e você não perdeu um vídeo, porque tem dois vídeos aqui por semana e dois shorts por dia. Deixa seu like. E bora pro vídeo. Tomando um café aqui, né? Pra reforçar, porque a gente sem café... Meu dia não começa. Gente, eu vou mais papo reto agora. Hoje eu acordei, olhei no espelho e me perguntei quem que é essa. Quem que é essa? Porque estranhei, né? Que esse cabelo foi o... Mas estranho. Bom dia. A Lara já chegou. Tá aqui com o boi com a avó dela. E eles ali só me esperando. E eu tinha esquecido de tomar meus remédios. Eu tinha esquecido de tomar meus remédios, por isso que eu voltei pra prática. Aí a Lara tá desse lado, tem que ir pra trás desse. Bom dia, obrigada. Fala um bom dia aí. Fica feliz. Fica feliz. Obrigada, irmã. 22. Tá ficando aqui, ó, sua boraxinha. Nossa, obrigada. De nada. Que raiva. Nós já tava indo lá e eu esqueci o short. Como que eu esqueço o short? Não esqueci JBL, carregador, protetor solar, perfume, desodorante, chuteira, tudo, 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 tudo. Mas o short, o short... Como é que eu vou jogar com isso aqui, meu Deus? Eu vou morrer. Nossa, só se for de calcinha, né? Meu Deus. Chegamos aqui na escola. Escola não, faculdade. Vamos esperar a van. Bom dia, galera. Bora, bora. Cadê o ânimo de todo mundo? O que? Oi. Dá um salve aí que eu vou tomar banho. Tá bom? A gente quer que eu peguei. É. E aí, só mais aqui nessas músicas, o putarinho, o povo não entender nada. Tipo assim, meu Deus, vai estar dando banhão vendo essas coisas. Tira essa coisa. Aqui é uma playlist de Isabela, aqui, ó. Batei, né? Galera, nós chegamos aqui em São Carlos. Agora é... Oh, quantas horas são agora? Quantas horas são? Nove e cinco. Nove e cinco, nosso jogo é dez. Nosso jogo é que horas? Dez horas. Dez horas. Ah, chegamos no horário, né? Horário de... Até nós trocar, ficar de boa, visualizar o lugar. Calmar o coração. Chegando, indo pro vestiário. É, porque eu tô fazendo um vlog. Ah, mas que fingimento bom, hein? É isso aí, preparando pro jogo. As atletas. Opa, que... Atleta aqui, né? Tá trajada já. Messi. É isso aí, gente. Nossa, eu já acordei no espelho. Falei, quem que é essa doida? Eu tinha esquecido que eu tinha tingido o cabelo. Misericórdia. Aí depois que eu lembrei, eu vi minhas histórias, eu lembrei. Me jogando, galera. Meio que perdendo um pouquinho. Levamos golzinho. Mas o que conta é... Nós estamos dando tudo de nós. Vai ver, tá louco. Bora, você é a que não deu pra ver. E morreu. Vai dar pra você. Vai dar pra vir de novo. Vai de novo. Oh, Laís. Galera, infelizmente, perdemos. Mas faz parte do processo. A gente tá indo embora agora. Que é dia 15, é meu aniversário. Né, Isa? Parabéns. Obrigada. É que ela ganhou uma derrota. Ganhamos, nossa. Toma. Gente, vai ser azarado lá. Eu sei que por ser meu livre deus ia fazer um milagre, né, Lara? O meu coração tá todo branco. Só um beijo seu. Pra sair juntando o mundo. Tô se embora. Tinha resposta. Mas quando o meu é bom, a velha sempre volta. Em uma boate aqui na Zona Sul. Aí ela começa, só quero saber. Por que cê tá chorando? Cê tá filmando. Eu vou dar um traque de acessolar. Vai, Ingrid. Ele vai voar lá fora. Ou eu vou... Ou eu vou pegar seu... Alô? Alô, é bom que cês tão do mesmo tamanho. Se eu bater nela, dá uma estrada, meu. Quem foge. Laísinha do rolê. Laís, Inácio, fenômeno do futsal. Brasil. Foi o passe de quem? Foi o passe de quem, né? É, tem todo um processo, um contexto aí. E como é que eu faço dela? Ela joga assim. Ela joga rindo, velho. Eu jogo rindo. Da onde que eu jogo rindo? A menina tá xingando, ela tá assim. Ela tá aqui, igual o bolso. Mas, cara, eu parei de olhar porque tava me dando tanta raiva. E essa menina sorrindo, sem esperar. Eu brava, com o cara fechado, eu olhava pra ela e tava assim, ó. Olha a cara, tá aí. Porra, eu tô... Eu saí, eu saí do jogo, com os bofos pra fora. Ela com o celular, e ela assim, aí, eu falei, ah, toma, c***. Eu já xinguei tudo. Foi a mesma, foi a mesma. Eu sou nervosa. Eu já xinguei tudo. Eu já xinguei tudo.